Música Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 31 a 47 Com a graça do nosso Deus, hoje nós chegaremos ao fim do quinto capítulo desse glorioso Evangelho escrito por João Então, nós vamos nesse texto aprender acerca das quatro testemunhas de Jesus Quatro pessoas ou quatro testemunhas importantes que falaram acerca do nosso Senhor Jesus Cristo A palavra do Senhor diz assim Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido Há outro que testemunha em meu favor E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido Vocês enviaram representantes a João E ele testemunhou da verdade Não que eu busque testemunho humano Mas menciono isso para que vocês sejam salvos João era uma candeia que queimava e irradiava a luz E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz Eu tenho um testemunho maior do que o de João A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando Testemunha que o Pai me enviou E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês Pois não creem naquele que ele enviou Vocês estudam cuidadosamente as escrituras Porque pensam que nelas vocês têm vida eterna E são as escrituras que testemunham a meu respeito Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida Eu não aceito glória dos homens Mas conheço vocês E sei que vocês não têm o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai E vocês não me aceitaram Mas se outro vier em seu próprio nome Vocês aceitarão Como vocês podem crer e se aceitam Glória uns dos outros Mas não procuram a glória que vem do Deus único Contudo Não pense que eu os acusarei perante o Pai Quem os acusa é Moisés Em quem estão as suas esperanças Se vocês cressem em Moisés Creriam em mim Pois ele escreveu a meu respeito Visto, porém, que não creem no que ele escreveu Como crerão no que eu digo Pode tomar o teu assento, por gentileza Meus irmãos, desde que adentramos a esse quinto capítulo Do Evangelho de João Nós temos visto Que o fato de Jesus ter realizado aquela cura No tanque de Betesda Incitou os judeus A se levantarem contra Jesus Eles passaram, então, a perseguir Jesus Porque naquela ocasião Num dia de sábado Jesus cura aquele paralítico E ordena que ele carregue a sua maca Nós sabemos que, de acordo com a tradição judaica Isso não era permitido Esse episódio incitou, então, os judeus A se levantarem contra Jesus Em uma perseguição Nós vimos também Que o Senhor Jesus Cristo Ele, ao ser acusado De estar violando o shabat O sábado Ele respondeu dizendo Que o pai dele trabalha E que também ele pode trabalhar Essa afirmação Gerou um celeuma Na mente dos religiosos Porque Jesus claramente Estava se igualando a Deus Esta foi a conclusão Que eles chegaram Você não somente Está violando o sábado Mas também está se igualando a Deus A isso O Senhor Jesus Cristo Então passa a dar um testemunho A seu respeito Afinal Ele estava sendo acusado Apesar de não ser um tribunal Mas ele estava sendo acusado Pelos judeus De blasfêmia Porque um homem Comum Afirmar que é Deus É uma blasfêmia Então Jesus estava sendo acusado E agora Jesus então Se defende Como se estivesse Diante de um tribunal Que ele não estava Ele começa então A apresentar argumentos Para provar que de fato Ele é o Filho de Deus Para provar que Ele é Deus Foi isso que nós vimos No sermão passado Lembra? Tal pai e tal filho Em que Jesus mostra A sua igualdade Com relação ao pai Ele é igual em obras Ele é igual Em natureza Ele é igual Em tudo que ele faz Porque o filho imita o pai E se o pai Ele trabalha no sábado O filho também pode Trabalhar no sábado Sem assim Violar o quarto mandamento Então essa acusação Que começou a partir Do versículo 19 Teve por consequência O Senhor Jesus Testemunhando a seu respeito Falando acerca Dele mesmo Mas o problema É que a lei de Moisés Ela proíbe O testemunho De uma pessoa O próprio testemunho Da pessoa Em favor de si mesmo Isso por questões Muito óbvias Se eu estou sendo acusado De algo E eu sou a minha própria testemunha É óbvio Que eu não vou testemunhar Contra mim mesmo Eu vou testemunhar A meu favor Então a lei de Moisés Ela proíbe Esse tipo de defesa A autodefesa Isso está lá em Deuteronômio 19,15 Deuteronômio 17,6 Em números 35,30 Inclusive isso está presente também Na disciplina eclesiástica Quando é evocado Duas testemunhas Ou mais Quando acusações São levantadas Quanto a presbíteros também É necessário Que haja mais testemunhas Então A Bíblia toda Exige que haja Outras testemunhas Para falar acerca Ou para depor Acerca de alguém Que cometeu um crime Ou algum pecado Mas Jesus Na verdade Ele não precisava De testemunhas Por quê? Porque Deus Não pode mentir Deus não pode mentir Então tudo que Deus Fala no tribunal Vamos assim dizer É verdade Logicamente Falando Jesus não precisava De testemunha E o seu testemunho Deveria ser aceito Deveria ser válido Só que Os judeus Eles não entendiam Ainda essa razão Não entendiam Ainda O fato De que Jesus Era o próprio Deus Então o Senhor Jesus Cristo Apesar de não precisar Apresentar testemunhas Em seu favor Mesmo assim Ele faz Ele faz Veja o que O Senhor Jesus Cristo Disse no versículo 31 e 32 Então ele estava Antecipando Isso que seria Obviamente levantado Pelos religiosos Você está falando A seu respeito O seu testemunho Não é válido A isso Jesus Se antecipa E diz assim Se eu testifico Acerca de mim O meu testemunho Não é válido Por que? Porque Jesus vai falar mentira? Não Por conta do entendimento Da lei de Deus Que exigia mais de uma testemunha Ele diz A outro que testemunha Em meu favor Eu sei que o seu testemunho A meu respeito É válido Esse outro que testemunha Em favor dele Por conta de todo o contexto Que nós já vimos No sermão passado Esse outro aqui É o seu pai Porque o personagem principal Do contexto anterior É o pai Só que o pai Vai ser apresentado Aqui no versículo 37 Então ali nós vamos tratar Sobre o pai Como testemunha O testemunho de Jesus É válido E deve ser aceito Por quê? Por conta da sua divindade Quando nós Corremos para João Capítulo 8 Versículo 13 e 14 Por exemplo O Senhor Jesus Após afirmar Que ele é a luz Os judeus Então ficaram indignados Os fariseus E se levantaram Contra Jesus Dizendo que o testemunho Dele não era válido Porque ele estava Falando acerca De si próprio Veja o que o texto diz Você Os fariseus Lhe disseram Você está testemunhando A respeito de si próprio O seu testemunho Não é válido Veja a resposta De Jesus Ainda que eu mesmo Testemunhe em meu favor O meu testemunho É válido Veja Jesus entende Que o seu testemunho É válido Por quê? O complemento Do versículo 14 Diz assim Porque eu sei De onde vim E eu sei Para onde vou Eu sei exatamente Quem eu sou Como Jesus Está se apresentando Como Deus Lembre-se Ele acabara De dizer Eu sou Isso que causou A revolta Dos judeus Então ele sabe Muito bem De onde ele veio Ele veio do pai E ele vai voltar Para o pai Porque ele é o filho De Deus Portanto O seu testemunho É válido Mesmo que ele fale Acerca de si mesmo Porque Deus Não pode mentir Num tribunal Ele sempre vai falar A verdade É fato E eu repito E eu repito aqui Que Jesus Não precisava De nenhuma Testemunha Nenhuma Mas mesmo assim Ele nos ofereceu Quatro testemunhas Incontestáveis Que ratificaram O seu depoimento Que realmente Concordaram Que ele Era o filho De Deus Nesse verso Que está projetado Aí O pai Já é apresentado Mas nós vamos ver Ele Mais para frente No versículo 37 Vamos então ver Quais são As quatro testemunhas Que foram apresentadas Por Jesus No texto Que nós estamos estudando A primeira testemunha É João Batista Isso está no versículo 33 a 35 Quando nós lemos O capítulo 1 Lá naquele prólogo Naquela introdução De toda a carta João Batista Já aparece No versículo 6 e 7 Após João descrever Que Jesus No princípio Criou todas as coisas E que todas as coisas Foram feitas Por ele Que ele é o Deus Eterno A seguir João introduz O João Batista No versículo 6 e 7 Nós somos informados Que a missão De João Batista Era ser Testemunha De Jesus Por isso Jesus está evocando João Batista Como sua testemunha Porque essa Era a sua missão O versículo 6 e 7 Diz assim Surgiu um homem Enviado por Deus Chamado João João Batista Ele veio Ele veio como Testemunha Para testificar Acerca Da luz Essa era a missão De João Batista Por isso ele veio A esse mundo Para dar testemunha Acerca Da luz Do nosso Senhor Jesus E agora Jesus Está chamando Então Essa testemunha Importante E fundamental Nós já estudamos Sobre o João Batista Já em quatro Quatro sermões Ele aparece o tempo todo Porque ele é um personagem Muito importante Ele ocupa um papel Muito fundamental Na história da redenção Um papel muito importante Nós já vimos Por exemplo Que João Batista É o elo Entre os dois testamentos Nós vimos que João Batista Marca o rompimento Do silêncio profético O antigo testamento Quando ele se encerra Ele se encerra Com uma profecia Cerca de João Batista Depois dessa última profecia Houve um silêncio profético Deus não mais levantou Profetas na terra Esse período durou Quatrocentos anos E se encerrou Com a chegada De João Batista O maior de todos Os profetas De acordo com o próprio Jesus Nós vimos que o nascimento De João Batista Foi surpreendente Teve a aparição De um anjo E tudo mais João Batista É um personagem Fundamental Para a história Da redenção Quando João Batista Estava muito popular Quando a sua popularidade Crescia muito E multidões Iam até João Batista Como nós já vimos Anteriormente Certa feita Então os judeus Enviaram seus representantes Até João Para questioná-lo Quem é você? Afinal Ele estava atraindo Multidões para si Estava batizando Um batismo Um pouco diferente Pregando o batismo De arrependimento Uma mensagem forte Eloquente Se levantando até Contra as autoridades Chamando os religiosos De raça de víboras Isso chamou a atenção Para si E a sua popularidade Aumentava Então os judeus Enviaram mensageiros Até João Para investigar Quem será que é Esse homem Que está fazendo tudo isso? Sabe o que João Batista Fez? Ele preferiu Não falar de si Nessa ocasião Ele preferiu Testemunhar Acerca de Jesus Cristo Porque Essa era Sua missão E nesse ponto A missão de João Batista Não é diferente Da nossa Nós temos A mesma missão De João Batista De testemunhar Acerca de Jesus Cristo Testemunhar Acerca do que Jesus Cristo Fez Por nós Então os religiosos Naquele tempo Eles enviaram Representantes A João Por essa razão O texto Que está diante de nós Versículo 33 a 35 Diz assim Jesus falando Vocês enviaram Representantes A João E ele testemunhou Da verdade Quem é a verdade? João 14 e 6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Então João Quando ele foi Questionado Acerca de quem ele era João testemunhou Acerca de Jesus Acerca da verdade E aí Jesus diz assim Não que eu busque Testemunho humano Por quê? Porque ele não precisa De testemunho humano Ele é o próprio Deus E Deus Repito Não pode mentir Diante de um julgamento Deus no banco dos réus Não pode mentir Porque isso lhe é impossível Então Jesus está dizendo Não que eu busque Testemunho humano Porque eu não preciso disso Mas eu menciono isso Para que vocês sejam salvos Por que ele disse isso? Porque se aqueles religiosos Tivessem dado ouvidos Ao que João Batista Estava falando Acerca de Jesus Tivesse dado ouvidos Acerca do testemunho de João Ah, eles seriam salvos Se eles crescem Nas palavras de João Batista Acerca de Jesus Automaticamente Eles seriam salvos Então Jesus menciona isso Para provar que Na verdade Eles não deram ouvidos Ao que João Batista Havia dito Acerca de Jesus Apesar De ser quem ele era Aí Jesus diz Que João era uma candeia Que queimava E irradiava a luz E durante certo tempo Vocês quiseram Alegrar-se Com essa luz Então veja Jesus disse Que até mesmo Eles, os religiosos Durante certo tempo Se alegraram com a luz Que era emitida Pelo próprio João Batista E é esse Que emitia essa luz Que agora é apresentado Como uma Testemunha De Jesus Cristo Jesus aqui Nesse texto Ele está se referindo Ao que aconteceu No capítulo 1 Versículo 19 Em diante Vamos ver qual foi O testemunho De João Batista Acerca de Jesus Porque é isso Que Jesus está Mencionando Este foi o testemunho De João Quando os judeus De Jerusalém Enviaram sacerdotes E levitas Para lhe perguntarem Quem ele era Ele confessou E não negou Declarou abertamente Eu não sou o Cristo Havia uma suspeita Será que ele é o Cristo? Será que ele é O profeta Prometido Em Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 15 Em diante Será que ele é? A resposta De João Batista Foi Não Eu não sou Aí finalmente Eles perguntaram Tá bom Mas Quem é você então? Dê-nos Dê-nos Uma resposta Para que levemos Aqueles que nos enviaram O que diz você Acerca de você mesmo? Precisamos De uma resposta Fomos enviados Para isso Se você não é o Cristo Se você não é o profeta Se você não é o Elias Então quem é você? Aí o João Batista Ele responde Com as palavras Do profeta Isaías Mesmo falando Acerca dele mesmo Ele apontou Para Cristo E ele deu Um testemunho Muito importante Muito impactante Ele disse Que Jesus É o Senhor Que Jesus É o Yavé Quando nós recorremos A Isaías 40 Versículo 3 Que foi a resposta De João Batista Aquela comissão Que foi enviada Para saber Quem ele era Ele respondeu assim Vocês querem saber Quem eu sou? Eu sou a voz Do que clama No deserto Isaías 40 Versículo 3 Faça um caminho Reto Para o Senhor João Batista João Batista Eu sou o que sou Que sou o que sou É que te enviou Passou a ser o nome Pessoal de Deus E ninguém Nenhum ser humano Em sã consciência Ousaria dizer Eu sou Só para vocês terem uma ideia No livro de João Jesus faz isso sete vezes Sete vezes ele declara Eu sou Porque de fato Ele é o Senhor João Batista Testemunhou Que Jesus É O Senhor Se ele é o Senhor O seu testemunho É válido Se ele é o Senhor O que Jesus fez No sábado Não é uma violação Do quarto mandamento Mas o testemunho De João Não parou por aí João também Apresenta Jesus Como alguém Onipotente Alguém todo poderoso Um atributo Que somente Deus tem Quando nós olhamos Para os versículos 24 a 28 Ainda Lá do primeiro capítulo É nos dito Ali Por evangelista João Que aquele Jesus Apresentado por João Batista É aquele que batiza Com o Espírito Santo E com fogo Nós já estudamos isso Há um tempo atrás Umas duas, três vezes Quando tratamos A cerca de João Batista Mas nós descobrimos ali Olhando sobretudo Para Mateus Capítulo 3 Onde Mateus Expande melhor Esse texto Essa história Nós somos informados Que Jesus é aquele Que batiza com o Espírito Santo E com fogo E nós já estudamos Isso aqui Nessa ocasião E nós descobrimos Que batismo Com o Espírito Santo É o batismo Para a salvação E que todo crente É batizado com o Espírito Santo Porque todo crente É salvo E que batismo Com fogo É uma representação Do castigo Que havia de vir Porque quando nós recorremos Ao contexto O versículo anterior Versículo 10 Capítulo 3 Apresenta fogo Como juízo O capítulo posterior O capítulo 12 Apresenta fogo Como juízo E o capítulo 11 Não poderia ser diferente Então João Batista Apresenta Jesus Como aquele que é Poderoso Tanto para salvar Quanto para condenar Esse é o testemunho De João Batista Ele é Onipotente Porque ele é Deus Mas existe ainda Um outro testemunho De João Batista E certamente Esse deve ser Um dos mais conhecidos Certa feita Jesus afirmou João Batista Afirmou Que Jesus É O cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Vejam É o cordeiro De Deus Nós já estudamos Também sobre isso Eu não vou deter Tempo aqui Mas nós já aprendemos Que para que O sacrifício De Cristo Como cordeiro De Deus Fosse eficiente E eficaz Era necessário Que aquele cordeiro Cristo Jesus Fosse tanto humano Quanto divino Porque se ele fosse Só humano Não seria suficiente Porque não pagaria a dívida Se ele fosse Só divino Ele não poderia Nos representar Porque ele não Seria igual a nós Porque aquilo Que não é assumido Não pode ser redimido Então ele assumiu A nossa natureza Para redimi-la Mas o preço Da nossa dívida Era eterno Era do valor de Deus Porque a nossa ofensa Foi contra Deus Então ele tinha que ser Tanto humano Quanto divino Então João Batista Apresenta Jesus Como o cordeiro Procedente de Deus O cordeiro Que vem do alto Que vem do próprio Deus Mas João Batista Ele ainda deu Outro testemunho Acerca de Jesus Após os discípulos De João Batista De João Batista Ficarem enciumados Com o fato De os discípulos De Jesus estar batizando Mais do que eles Isso gerou Um ciúmes No coração deles Então eles procuraram O seu mestre João Batista E falaram Ah mestre Ele está batizando Mais do que nós A popularidade de João Batista Era muito alta Agora Jesus estava Ultrapassando A popularidade de João Batista Estava batizando Mais pessoas Do que João Não os discípulos Estavam batizando Aí o mestre João Batista Diz aos seus discípulos Assim Uma pessoa Só pode receber O que lhe é dado Dos céus Ele recebeu Dos céus Ser quem ele é Vocês mesmos São testemunhas Do que eu disse Isso é João Batista Falando Eu não sou O Cristo Ele é Eu sou apenas Aquele que foi enviado Adiante dele Aquele que veio Para preparar O caminho E aí João Batista Conta aquela linda parábola Aquela curtinha Mais linda parábola Dizendo que a noiva Pertence ao noivo E que o amigo do noivo É aquele que presta Serviços ao noivo Ou seja Aquele que cuida da festa Aquele que é o personagem central Enquanto toda a festa Do casamento Está sendo preparada Ele é aquele que cuida Aquele que prepara a festa Arruma todos os detalhes Ele é o personagem central Afinal Todo mundo Vai até ele Para saber Sobre o que vai fazer Como organizar Como arrumar Porém Quando o noivo chega O amigo tem que sair de cena Porque o personagem principal Do casamento agora Chegou O noivo E aí João Batista Diz que ele se encheu De alegria Quando ouve Ou quando ouviu A voz do noivo Se aproximando E agora Sua alegria Era completa E aí João Batista Ele termina Dizendo assim Parafrasear aqui Ah meus discípulos Bobos Não Vocês não entenderam A minha missão Vocês não entenderam Que eu vim Adiante dele Vocês não entenderam Que eu não sou o Cristo Ele é Agora vou dizer Algo muito importante Para vocês Olha que testemunho lindo É necessário Que ele cresça E que eu diminua Porque ele é digno De ser exaltado Eu não Ele é Deus Ele é o Messias Eu não sou Eu sou apenas Uma voz que clama No deserto Eu sou aquele Que veio preparar O caminho Mas ele Ele tem que crescer Ele tem que ser exaltado Ele tem que ser adorado Porque ele é o próprio Deus Esse foi o testemunho De João Batista Mas não parou por aí Veja quanto Quanto o testemunho João Batista Deu acerca de Jesus Depois disso João Batista Começa a provar Para os seus discípulos Por que que Jesus É superior a ele Primeiro ele disse Que Jesus é superior a ele Porque ele veio do alto E eu vou Ser muito rápido Nessa parte Porque eu também Já preguei isso aqui Se você quiser Você assiste depois Lá no Youtube Tem lá no canal da igreja Jesus Cristo Aquele que veio do alto Veio de cima João Batista Não João Batista Era um mero ser humano Jesus é superior A João Batista Porque Jesus Está acima de todos É Deus Ele é superior A João Batista A Jesus Porque ele testifica Daquilo que ele viu E ouviu Ele é conhecedor De todas as coisas João Batista Recebia informações Recebia a revelação A revelação Jesus é superior a João Porque ele foi enviado E recebeu o espírito Sem medida Os profetas Na antiga aliança Eles não tinham Espírito sem medida Eles eram tomados Pelo Espírito Santo Jesus não Espírito sem medida E também Ele é superior a João Batista Porque o pai entregou Tudo em suas mãos A João Batista Foi entregue A missão De testemunhar Acerca de Jesus Que é uma nobre missão Também Mas nem se compara Com a missão de Jesus Também ele é superior Porque ele é a fonte Da salvação Jesus é a fonte Da salvação João Batista Carecia da salvação dele Veja o testemunho De João Batista Diante dos Enciumados discípulos dele Ele é Deus Digno de exaltação Ele é superior a mim Ele merece ser adorado Dele vem toda a salvação O que ele faz É porque ele recebeu Do pai Esse é o testemunho Que João Batista Deu acerca de Jesus Veja como João Batista É um personagem Fundamental Para a história Da redenção Por causa disso Jesus evocou A presença De João Batista Naquele Imaginário tribunal Ah, o meu testemunho Não é válido Para vocês É verdade Vocês não entenderam Ainda que eu sou Deus Mas Sabe aquele que vocês Se alegraram com a luz dele Vocês até enviaram Uma comitiva Para perguntar Quem ele era Porque vocês estavam Surpresos com as suas obras Então veja O que ele diz A meu respeito Mas existe Uma segunda testemunha Apresentada no texto Que está diante de nós Essa testemunha Está no versículo 36 Aqui Jesus Apresenta as suas obras As obras Que ele realizava Diz assim O texto No versículo 36 Mas eu tenho Maior testemunho Do que o de João Porque as obras Que o pai me confiou Para que eu as realizasse Essas que eu faço Testemunha A meu respeito De que o pai Me enviou Ora Apesar de João Batista Ser uma figura Muito importante E ter testemunhado De maneira bem Vigorosa Acerca de Jesus Os judeus Podiam alegar Que Bom, ele é seu amigo Aliás, ele é seu primo Testemunho de parente Pode não ser muito válido Tudo bem Eu tenho uma Uma testemunha Bem maior Do que a de João Batista Do que João Batista E essa é incontestável As obras Que eu venho realizando Essas obras Dão testemunho Do que eu estou falando É verdade Dá testemunho De que o pai Me enviou Porque toda a questão Aqui estava Relacionada Aquela resposta De Jesus O pai trabalha Eu também trabalho Ah, você é filho de Deus? Ah, é seu blasfemo Jesus então está provando Eu não sou blasfemo De fato Eu sou filho de Deus As minhas obras Testemunham Que eu sou filho de Deus O que são essas Obras? Obras Tudo aquilo que Jesus Vinha fazendo Realizando Sobretudo Os sinais Miraculosos Que ele fazia Que ele realizava Quando João O evangelista João Escreveu esse evangelho Lá no finalzinho No capítulo 20 Versículos 31 e 32 João nos diz assim Jesus realizou Na presença Dos seus discípulos Muitos outros Sinais Miraculosos Ou seja Milagres Que não foram Registrados Neste livro Mas estes sinais Ou estes milagres Foram registrados Para que vocês Creiam que Jesus É o Cristo O Filho de Deus E crendo tenham vida Em seu nome Três propósitos João quando escreveu Ele queria provar A divindade de Jesus E uma das maneiras De ele provar A divindade de Jesus Foi através de sinais Através de milagres Por isso ele relacionou Sete milagres E colocou Neste evangelho Até o presente momento Nós aprendemos Apenas três milagres Nós vimos Apenas três sinais Nós vimos O primeiro milagre De Jesus Que deu início Ao seu ministério Quando lá em Caná da Galileia Ele transforma Quase cem litros D'água Em cem litros De vinho Da melhor qualidade Depois nós vimos A cura do oficial romano Seu filho estava morrendo Jesus com uma palavra Curou ele à distância E nós vimos A cura do paralítico Que é o que está Dentro do contexto Que nós estamos estudando Nós vimos Três sinais Já Que por si só Já são suficientes Para comprovar A divindade E a filiação De Jesus Também Quando nós olhamos Capítulo 2 Versículos 23 24 e 25 De João Ali nós somos informados Que Jesus na Páscoa Realizou inúmeros sinais Miraculosos Muitos milagres E muitos creram em Jesus Então Jesus já havia dado Sinais suficientes Que apontavam Para a sua divindade Que apontavam Para a sua filiação Nós sabemos Que o papel dos milagres Na vida dos apóstolos Também servia Como um sinal Sinal de autoridade Nós também sabemos Já porque aprendemos Que os sinais Na vida de Jesus Também servia Como um sinal De autoridade Aprovava O seu chamado Messiânico Testificava Que de fato Ele era O Messias Lembra quando Nicodemos Lá no capítulo 3 Ele vai até Jesus Por conta de todos Esses sinais Que Jesus fez Em Jerusalém Vale lembrar Que Jesus tinha virado A mesa dos cambistas Tinha purificado O templo E depois Ele realizou Muitos milagres Então um religioso Alguém que era Membro do Sinédrio Vai até Jesus E diz assim Mestre Sabemos que ensinas A parte de Deus Pois ninguém Pode fazer Os sinais Miraculosos Que estás realizando Se Deus não estiver Com ele Veja o testemunho Que Nicodemos Estava dando aqui É verdade Ninguém pode fazer Os sinais Miraculosos Que estás fazendo Se Deus não estiver Com ele Os sinais Apontavam claramente Que Deus Pai Estava Trabalhando No seu filho Essa é a segunda Testemunha As obras Que Jesus realizou Mas ainda Uma terceira Testemunha O próprio Pai E essa É a testemunha Mais importante Essa é aquela Testemunha Que de fato Fez doer Os ouvidos Daqueles religiosos Que estavam Diante de Jesus A terceira E mais importante Testemunha O Pai O texto No versículo 37 e 38 Diz assim O Pai Que me enviou Esse mesmo É que tem dado Testemunho De mim Jamais Jamais Tendes Ouvido A sua Voz Nem Visto A sua Forma Também Não Tendes A sua Palavra Permanentemente Em voz Porque não Credes Naquele Que ele Enviou É verdade que em vários Momentos da história O Pai De alguma forma Deu testemunho Acerca de Jesus Inclusive Nas obras Que Jesus realizava Como acabamos de ver Sabemos que ensinas A parte de Deus Ninguém pode fazer Os sinais Miraculosos Que estás realizando Se Deus não estiver Com ele Então os sinais Miraculosos Já mostrava Que o Pai Estava através Desses sinais Dando testemunho A respeito de Jesus Então tudo que Jesus Havia feito Até o presente momento Inclusive toda a sua Sabedoria A sua maneira De falar Já estava Evidência De que O Pai Estava testemunhando A respeito dele A sabedoria Que vinha do alto Mas existe Um testemunho Muito claro Nas escrituras Acerca Do Pai Quando o Senhor Jesus Cristo Foi até o Rio Jordão Para ser batizado Por João Batista Lá no capítulo 3 De Mateus Versículo 13 Em diante Ali nós Encontramos A presença Da Trindade Nós temos O Filho Indo ser batizado Nós temos Uma pomba Que desce Em forma corpórea O Espírito Santo E aí nós Temos a voz De Deus Pai Dando testemunho Acerca do Seu Filho Audível Este é Meu Filho Amado Em quem Me compraso O problema todo Estava em torno Da afirmação de Jesus Eu sou igual Ao meu Pai Meu Pai trabalha Eu também trabalho Agora Jesus Agora Jesus Está dizendo Para eles Prestem atenção Eu tenho Testemunha Que vocês Não poderão Negar Vocês podem Rejeitar As minhas obras Vamos falar Que veio de Beuzebu Mais tarde João Batista Vocês podem Alegar Que era Meu primo Mas vocês Não poderão Negar O testemunho Que o meu Pai Deu No dia Do batismo Este é Meu Filho Amado Nele eu Tenho Prazer Essa é a Terceira Testemunha Mas ainda Há uma Quarta E última Testemunha Apresentada Por João Batista Por Jesus As Escrituras Falei tanto Do João Batista Que eu vou até Sonhar com ele As Escrituras O Senhor Jesus No versículo 39 Diz assim Examinai as Escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E são elas Mesmas Que testificam De mim Elas Que testificam De mim Aqui não é Um imperativo Examine as Escrituras Pra ver se vocês Encontram nelas A vida eterna Não é um imperativo Aqui é uma Descrição Do que os judeus Faziam Eles examinavam As Escrituras Cuidadosamente Eles acreditavam Que nelas Nas Escrituras Eles encontrariam Vida eterna Que Escrituras São essas? O Antigo Testamento O Novo Testamento Ainda não havia Sido escrito Foi escrito Algumas décadas Depois da Ressurreição de Jesus Uma referência A todo o Antigo Testamento Conhecido hoje Por alguns Como o Livro dos Judeus Olha que fascinante Que Jesus está dizendo Essas mesmas Escrituras Que vocês leem Vocês examinam Cuidadosamente Com minúcia Vocês fazem isso Porque vocês acreditam Que nelas Vocês encontrarão A vida Só que vocês Não estão vendo direito Vocês estão com Um problema De hermenêutica Porque são as Escrituras Mesmas Que testificam A meu respeito São as Escrituras Que falam A respeito De mim Lembra lá Do O Profeta Quando perguntaram Para João Batista É você O Profeta? Lá de Deuteronômio Capítulo 18 Moisés Quando ele escreveu isso Ele estava dizendo Para o povo Ele recebeu Essa revelação De Deus Que Deus enviaria Um semelhante A ele Semelhante A Moisés Que em determinado Momento da história Chegaria um profeta A semelhança dele Que traria instrução Para o povo Que ensinaria O povo Nós sabemos Que essa profecia É uma profecia Referente a Jesus Cristo Ele sim É esse profeta Ele é o cumprimento Dessa profecia Quem disse isso Foi Moisés Lá em Deuteronômio Ele deu esse testemunho A respeito de Jesus Através dessa profecia Quando nós lemos Gênesis 3.15 O que nós encontramos? O que nós chamamos De proto-evangelho Ou evangelho No seu estágio embrionário Deus promete Ao casal No jardim do Ed Um descendente Esse descendente Ia esmagar A cabeça da serpente Ia resolver A bagunça Causada por Adão Esse descendente Não é outro Se não Nosso Senhor Jesus Cristo E eu vou além Quando você lê Gênesis 1.1 Você percebe Jesus Cristo ali No princípio Criou Deus Os céus e a terra Eu não estou vendo O nome de Jesus ali Então leia João 1.1 No princípio É aquele que era a palavra Ele estava com Deus E ele era Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele Sem ele Nada do que foi feito Teria sido feito João coloca Jesus Lá no princípio Quando você olha Para os profetas Você vai ver Inúmeras profecias Acerca de Jesus Cristo Falando do seu sofrimento Da sua morte Falando do seu Nascimento virginal Falando da cidade Onde ele nasceria A sua linhagem Falando de João Batista Que viria antes Para preparar o caminho Quando você lê Mateus O evangelho de Mateus Que foi escrito Para os judeus Com a finalidade De apresentar Jesus Como o Messias Você vai encontrar 72 citações De profecias Do antigo testamento Acerca de Jesus Isso aconteceu Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta X E ele cita a profecia Toda a escritura Dá testemunho Acerca de Jesus Porque Jesus É o personagem principal De toda a história Da humanidade E também Da palavra de Deus Nós devemos Remover da nossa mente A ideia De que a Bíblia É um conglomerado De histórias Que foram colocadas Num livro Organizado Para que a gente Leia essas histórias A Bíblia Aponta apenas Uma única história A história Da redenção A história Da redenção Essa história Tem um começo E tem um fim Eu quero fazer Um desafio Para vocês Leia os três primeiros Capítulos de Gênesis E leia os três últimos Capítulos de Apocalipse Veja onde O evangelista João Nos levou em Apocalipse De volta Para o jardim Um jardim Restaurado Um jardim Onde Deus Seria o nosso Templo Onde nós estaríamos Na presença De Deus Constantemente Nós encontramos O jardim Restaurado No final No final De Apocalipse Veja É uma única história Tudo que acontece No meio Dessa história É sobre Jesus Apontava Para Jesus Os sacrifícios Os profetas Todas as histórias Por mais lindas Que elas sejam Por mais fascinantes Que elas sejam Elas não são Sobre esses personagens Em si A história De Noé Não é sobre Noé É sobre a preservação Do descendente Da mulher A história De Davi Não é sobre um rei Muito bom É sobre um rei Que viria Para sentar No trono dele O Messias O Cristo Jesus Todo o antigo testamento Testifica Grita Berra Aos ouvidos Dos seus leitores Mas eles Tiveram Um problema De interpretação Eles não conseguiram Ouvir A voz Das escrituras Que testemunhava Cerca de Jesus Então nós vimos As quatro testemunhas João Batista As obras O pai E as escrituras Mas como será Que os judeus Reagiram Diante dessas Quatro testemunhas Testemunhas Incontestáveis Principalmente As duas últimas Será que os judeus Eles se dobraram Ali aos pés De Jesus E o adoraram O reconheceram Como o verdadeiro Filho de Deus Apesar Essas testemunhas São incontestáveis Veja como os judeus Reagiram Versículo 40 Jesus diz assim Contudo Apesar dessas testemunhas Vocês não querem vir a mim Para ter vida eterna Aqui vida é vida eterna Vocês não querem vir a mim Apesar de tudo isso Que eu falei Apesar dos meus sinais Das obras que eu realizei Apesar do discurso De João Batista O maior dos profetas O último profeta Do antigo testamento Apesar das escrituras Apesar da voz Do pai falando A meu respeito Mesmo assim Vocês não querem vir a mim Para ter a vida eterna Mas por quais razão Por quais razões Os judeus Não quiseram De fato Ir a Jesus Nós encontramos Na resposta de Jesus Lá no versículo 41 E 42 Jesus A princípio Afirma Para eles Que ele não aceita A glória dos homens Eu não aceito Glória dos homens Mas eu conheço vocês Esse eu conheço vocês Não é novo No evangelho de João Lembra lá Quando Jesus realizou Os muitos sinais Na festa da Páscoa O texto diz Que muitos creram Em seu nome Aí Jesus diz assim Que não confia João diz Que Jesus não confiava Neles Na fé deles Porque ele bem conhecia Todos Ele não precisava Que ninguém Desse testemunho A respeito Do homem Jesus conhece Os corações Dos homens Então Jesus Está testando aqui Eu conheço vocês Eu não aceito Glória de homens Porque naturalmente Os judeus Poderiam Indagar Jesus Por que está falando Tão bravo assim Com a gente Por que está falando De forma tão dura E pesada E Jesus está fazendo Isso mesmo E ele vai piorar Isso mais pra frente Talvez Jesus Se nós estivéssemos Aqui te bajulando Talvez você não Falaria assim Conosco Mas Jesus Não estava preocupado Com a glória Dos homens Não estava preocupado Com bajulações Ele sim Quando você lê Mateus capítulo 25 Temos a descrição De que há um fariseu ali Eles são ávidos Por receberem Louvores dos homens Jesus não Jesus não precisa disso Eles precisam disso Eles gostavam De serem aplaudidos Pelos homens Tudo que faziam Era para serem vistos Pelos homens Está lá em Mateus 25 O fato de Jesus Ter se tornado Mais popular Do que eles Isso causou Inveja E ciúmes Por que? Porque o coração deles Eram apegados A receber Louvores Dos homens E Jesus agora Está dizendo para eles Que os corações deles Não podem ficar ocultos Diante daquele que conhece Seus pensamentos E as suas intenções Eu não busco glória de homens Mas eu conheço vocês E diante de mim O seu coração está nu e patente Eu sei o que está No coração de vocês E aí Jesus dá um veredicto Terrível acerca deles Porque ele conhece Porque ele é Deus E ele está aqui dando Mais uma evidência De que ele é Deus Ele diz assim Eu sei Que vocês não têm O amor de Deus Porque os judeus Rejeitaram Jesus Porque o amor de Deus Não estava neles E por causa disso Eles não podiam Não rejeitar Jesus Era a única opção E foi exatamente isso Que eu e você Fizemos a vida inteira Até que o nosso coração Entenebrecido pelo pecado Foi transformado Nós rejeitamos Jesus Abertamente Como esses judeus fizeram Então nós não somos melhores Do que os judeus Aqui Na verdade nós éramos Exatamente assim E só mudamos Não porque nós somos bons Ou fazemos boas obras É porque ele começou Uma boa obra em nós Então não pense aí Mal dos judeus Eles só rejeitaram Jesus Por conta do seu coração Que não foi transformado O fato é que Todos os seres humanos Nascem assim Com seus corações Entenebrecidos E duros Como uma pedra Inquebrável Todos nós Nascemos mortos Em nossos delitos E pecados Todos nós Nascemos escravos Da nossa própria natureza Todos nós Nascemos Condenados à ira Merecendo a ira Eterna de Deus Ou seja Nós nascemos Totalmente depravados Então essa é a razão Que fez com que Eles Apesar de todo Esse testemunho Apesar de ter visto Com os próprios olhos Jesus Curando muitas pessoas Ressuscitando pessoas Mesmo assim O coração Entenebrecido Não permitiu Que eles vissem A divindade de Jesus Então por conta Da natureza corrupta deles Eles não podiam Buscar a Deus Mas existe ainda Uma outra razão Apresentada no texto Eles são inclinados A crer em qualquer Coisa Jesus diz assim Eu vim em meu nome Desculpe Eu vim em nome De meu pai E vocês Não me aceitaram Mas se outro Viere em seu próprio nome Vocês aceitarão Vocês estão dispostos A crer em qualquer coisa Mas não estão dispostos A acreditar No que eu tenho Para dizer a vocês No meu próprio testemunho E no testemunho Que eu apresentei Nas testemunhas Que eu apresentei A vocês Infelizmente Os seres humanos Eles são inclinados A crer em qualquer coisa Mas não conseguem Crer no evangelho No Brasil Nós encontramos Inúmeras lendas Crendices populares E muitas pessoas Realmente acreditam Nessas tolices Acreditam em curupira Saci-pererê Acreditam em apóstolos Pasmem Há cristãos Aqui eu vou ter que Pontar uma aspas Desculpe Que acreditam em horóscopos Existe Pessoas que acreditam em tudo Mas quando a Bíblia É aberta E descortinada Diante dos olhos Dessas pessoas Elas rejeitam Colocam de lado Para essas pessoas Que creem nessas crendices Elas acham Por exemplo Que é um absurdo Acreditar Que aquele homem Que morreu na cruz É aquele que pode Me salvar Mas eles não acham Um absurdo Acreditar em fantasma Acreditar em obakê Em mula sem cabeça Quando você conversa Com um japonês E fala do evangelho Para ele Ele acha uma mensagem Estranha Um Deus que morreu Numa cruz É isso que você está propondo Mas eles não encontram Dificuldades Para acreditar Que você tem que jogar Feijão no Oni Que absurdo Eles têm medo De obakê Vocês sabem Que na casa Onde eu moro É uma casa Que eu paguei Muito barato Paguei o preço do terreno Apesar de ser Uma casa muito boa É uma casa Em que morreu Alguém dentro Da minha casa Estava à venda Há muito tempo Começou por mais de 40 milhões Foi caindo 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 Até chegar a 13 Ninguém queria Por quê? Porque na cabeça Do japonês O espírito do morto Está lá na casa E geralmente Eles derrubam Uma casa E constroem outra Aí o espírito Vai embora Crendices Crendices Quando eu me mudei Para lá No primeiro dia Eu cheguei E falei assim É o seguinte Seu morto Aqui a casa É sua Você já conhece Os cômodos Os ambientes Fica à vontade Você vai tomar uma água Tem aqui a geladeira Fica à vontade Só não toca Nos meus livros Até hoje Ele não fez isso Bom Jesus está dizendo Que ele veio Em nome do seu pai E ele provou isso Ele provou Através das quatro testemunhas E mesmo assim Eles não aceitaram Aí Jesus diz assim Quando outro Vier em meu nome Em seu próprio nome Ou seja Dando testemunha Acerca de si mesmo Que eles estavam rejeitando Em Jesus Quando outro Vier sem apresentar Nenhuma testemunha Sem apresentar O testemunho De alguém Que vem preparar O caminho Sem apresentar O testemunho Das obras Que eu realizei Da voz do pai E das escrituras Vocês vão crer Vocês vão crer Então vocês não Crêem em mim Não é porque Falta testemunhas Não é porque Faltam evidências É porque falta Um coração regenerado É porque falta A ação do Espírito Santo Nos seus corações Mais tarde Essas palavras de Jesus Elas se cumpriram Um falso messia Chamado Teudas Apareceu Lá em Atos capítulo 5 36 e 37 Apareceu um outro galileu Que era também Considerado um messias Um Cristo Mais tarde Veio um homem Chamado Barcoba Ele foi chamado Inclusive pelo Grande Rabino Akiba Que eu já mencionei Ele aqui Em outra ocasião Esse grande mestre Judeu Akiba Um grande comentarista Da lei Ele chegou a dizer Que esse homem Esse Barcoba Ele era A estrela De Jacó Eles acreditaram nisso Uma referência A números Capítulo 24 e 17 Mas não foram capazes De acreditar em Cristo Jesus Não foram capazes De dar ouvidos Ao testemunho Vindo do alto Vindo de João Batista Vindo das escrituras E vindo de suas obras Os judeus então Não encontraram dificuldades Depois em acreditar Em outros messias Vários falsos messias Se levantaram E eles reconheceram Mesmo que esses Testificavam acerca de si mesmo Mesmo que esses Não apresentavam Nenhuma testemunha Por quê? Porque os seres humanos São inclinados a crer Em qualquer coisa Menos no Evangelho Porque as coisas espirituais Só podem ser discernidas Espiritualmente Então só podemos entender Aquilo que está aqui O testemunho das escrituras Se o Espírito Santo Assim agir em nossos corações Do contrário Nós não vamos entender Há muitos ateus Que leem a Bíblia E leem mais do que muitos cristãos Mas por que seus corações Não mudam? Por que suas atitudes Não mudam? Por que não acreditam em Deus? Por que seus corações Não foram transformados? Por que os judeus Rejeitaram Jesus? Para a gente concluir Porque buscavam a glória Dos homens Como vocês podem crer Se aceitam glória Uns dos outros Mas não procuram A glória que vem Do único Deus Assim como todos os seres humanos Inclusive é um pecado Que está presente Em nossas vidas também Quem não se enquadrar aqui Que atire a primeira pedra Todos os seres humanos São inclinados A receber elogios Aplausos E tudo mais Lembra que nós estamos Num contexto de cura Havia uma cura Um paralítico andou 38 anos Naquelas condições De repente Ele está andando E isso gerou Uma grande discussão Entre os religiosos Nós não podemos negar Que o que Jesus Havia feito No tanque tibetista Foi algo Fantástico Algo sobrenatural E digno E digno De todo o aplauso Imagine Vamos nos transportar Para Algumas Igrejas pentecostais Neopentecostais Está lá alguém Cadeira de roda Levanta e anda A glória vai para quem Irmãos Para aquele que fez Aquele homem andar Não é? Quem que é exaltado Quando essas coisas Acontecem? A pessoa que realiza a cura E essas pessoas Elas gostam disso Basta você pesquisar Algumas propagandas Acerca de Campanhas de milagres Na postagem O homem O profeta O curandeiro É que é destacado O homem que tem As visões dos céus O homem que faz Tal coisa A glória não vai para Jesus Em hipótese alguma Em hipótese alguma Esses homens Não podiam crer Em Cristo Jesus Que apesar de ser Digno de toda a glória De toda a honra Ele não buscava A glória dos homens Porque ele não precisa delas Mas esses homens Do contrário Buscavam a sua própria Glória como nós Acabamos de ver E agora eles Não procuravam A glória do único Deus verdadeiro Nós tivemos As obras Que Jesus realizava Glorificavam a Deus Ela vinha dos céus Ela vinha do alto Inclusive Nicodemus até Concordou com isso Mas aqueles homens Não glorificavam A Deus Pelas obras Que Jesus realizava Antes eles buscavam Glórias para si Mesmos Isso fez com que Eles rejeitassem Jesus Porque Jesus Era diferente deles Com essas cartas Nas mangas Os judeus Teriam buscado Glória para si Se os judeus Realizassem as obras Que Jesus faria Eles estariam Num pedestal Sendo aplaudido Pelos homens E eles estariam Feliz Com isso A Jesus não Jesus é diferente deles Mas não pense que isso Não pode acontecer Em nossas vidas Nós somos cristãos E devemos imitar a Jesus Devemos viver Não para receber Aplausos Elogios Dos homens Nós devemos viver Para render glórias a Deus Está algo aqui Que a gente precisa Imitar a Jesus Por exemplo Quando você se sente Quando após você fazer Alguma boa obra Ninguém te elogia Você fez algo muito bom Aqui você serviu Vamos pensar Num aspecto De igreja Você fez uma boa obra Você Sei lá Desenrolou o chito Sozinho aqui Montou as cadeiras sozinho Faltou gente Você montou equipamento Nesse dia Não tinha ninguém Para tocar Você tocou também Eduardo não veio Você foi lá no computador Eu faltei Você pregou no final Você fez tudo isso E no fim de tudo Ninguém te elogiou Como você se sente Seu coração dói Você de fato ficou Esperando uma palavra De honras a ti Você ficou desanimado Com isso Poxa vida Ninguém fala nada Ninguém vê O que eu estou fazendo Por isso você perde A motivação Ah também não vou fazer mais O pastor nem falou Que estava bom O que eu fiz Fiz tudo Cantei Toquei Chupei cana E assobia ao mesmo tempo E o pastor não falou Nada das minhas boas obras Você desanima Se as suas respostas Forem positivas Ou se as nossas Respostas Forem positivas A essa questão Isso significa Que nós não estamos Fazendo o que fazemos Para a glória de Deus Isso nos coloca Na mesma posição Daqueles religiosos Buscamos A nossa própria glória Parece uma coisa tão simples Mas não é Deus não dá Sua glória Para ninguém Ele não dá Precisamos nos arrepender Desse terrível pecado Que de alguma forma Em grau diferente Está presente Em nossas vidas É natural do homem É natural Nós não podemos nos esquecer Da resposta Da primeira questão Do nosso catecismo Qual é o fim principal Do homem O fim principal Do homem É glorificar a Deus E deletar-se nele Para sempre Esse é o fim principal Do homem A glória De Deus Mas a última razão E eu termino aqui Para tal rejeição Por que os judeus Rejeitaram Jesus? Porque eles faltou Iluminação Faltou a iluminação Do Espírito Santo Para entenderem As escrituras Lembra que Jesus disse Vocês examinam as escrituras Porque vocês pensam Ter nelas vida eterna Elas falam a meu respeito Eles não enxergaram Porque faltou iluminação Sem a iluminação Do Espírito Santo Você vai ver Só uma história bonita Com a iluminação Do Espírito Santo Você vai ver A obra da redenção E a glória De Cristo Jesus Brilhando nas páginas Das escrituras E você vai se prostrar Adiante dessa palavra E vai adorá-lo Do contrário São meras histórias A história de um homem cabeludo Que era forte Ficou careca Perdeu a força Voltou a ser cabeludo E matou um monte de gente A história de um pastorzinho Que matava leão Matava urso E de repente Tacou uma pedrada Na cabeça de um gigante E venceu Olha que história bonita Isso sem iluminação Mas com a iluminação Do Espírito Santo Você vai entender Que todas essas histórias Estão conectadas A uma única história A história de Cristo Jesus de forma muito dura Vamos ler o texto primeiro Contudo Não pensem que eu os acusarei Perante o Pai Apesar de tudo isso Apesar de vocês me rejeitarem Apesar de lá na frente Vocês darem ouvidos A falsos Cristos Apesar de tudo isso Não pensem Que eu vou acusar vocês Diante do Pai Vocês estão me acusando Aqui de blasfêmia Vocês não estão acreditando Em mim Mesmo com todas Essas testemunhas Mas um dia Eu vou estar diante do Pai E eu não vou acusar vocês Diante do Pai E aqui vem Uma resposta muito dura Quem os acusa É Moisés Quem os acusa É Moisés Em quem estão As suas esperanças Eles colocavam As suas esperanças Em Moisés No que Moisés Havia escrito Se vocês crescem Em Moisés Vocês creriam em mim Pois ele escreveu Ao meu respeito Visto porém Que não creem No que ele escreveu Como crerão No que eu digo Se vocês não conseguem Dar ouvidos A Moisés Que é quem vocês Colocam as esperanças Que é quem Entre aspas Vocês idolatram Eles diziam Que eles se assentavam À cadeira de Moisés Moisés Para eles Era o grande profeta E era mesmo Eles colocavam Moisés Num patamar muito alto E agora Jesus está dizendo É ele que vai acusar vocês Porque vocês não deram Ouvidos Ao que ele falou Na sua lei Moisés Nós sabemos Que ele escreveu Os cinco primeiros livros Da Bíblia E nós encontramos Cristo Jesus Lá em Gênesis 1 Deuteronômio 18 Em outros textos também A entrada na terra Prometida Tudo, tudo, tudo Prefigurava o Cristo Que havia de ver Moisés falou A meu respeito Ele deu testemunho A respeito de mim Vocês não conseguiram Ouvir Moisés Quem dirá Vocês não vão me ouvir E é Moisés Que vai acusar vocês Diante Do Pai Os judeus Estavam rejeitando Jesus Por conta da péssima Hermenêutica deles Ou seja Da maneira De interpretar a Bíblia Eles não conseguiram Interpretar As Sagradas Escrituras Eles não conseguiram Perceber que a Bíblia Toda falava A respeito dele Inclusive O próprio Moisés Havia dito Eles colocavam Suas esperanças Em Moisés Mas não conseguiram Perceber Moisés Falando de Jesus Mal sabia eles Que o próprio Moisés Ao qual eles Colocaram a sua esperança O próprio Moisés Colocava a sua esperança No Jesus Que havia de ver O próprio Moisés Colocava a sua esperança No descendente da mulher Aqueles homens Colocavam a sua esperança Em Moisés Mas Moisés Moisés colocava a sua esperança Em Cristo Jesus Ele não sabia Que se amaria Assim Cristo Jesus Mas ele sabia Que era o descendente Da mulher Que um dia Havia de ver Os religiosos Até acreditavam Nas palavras de Moisés Porém Era uma crença Seletiva Criam o que queriam E interpretavam Do jeito que queriam Também Como nós Acabamos de Nós vimos recentemente Quando Jesus curou Esse homem no sábado Nós vimos a interpretação Do shabat deles Totalmente equivocada Eles eram muito seletivos Mas será que Esse erro Não acontece Entre nós também? Será que nós também Não cometemos Os mesmos erros Desses religiosos? Será que quando Nós nos deparamos Com algum texto Assim Espinhoso Ou um texto Que não se encaixa Naquela xinha De teologia Que a gente tem Esse texto Não cabe ali Será mesmo Que a gente Não faz malabarismo Afim de que Esse texto Caiba Na nossa caixinha Teológica Essa doutrina Algumas vezes Conversando com Alguns cristãos Sobre alguns Assuntos espinhosos Eu ouço Algo do tipo Ah, isso aqui É a visão Do apóstolo Paulo Isso aqui É daquela época É só do contexto Histórico É a mesma coisa O Conhecidíssimo Caio Fábio Certa feita Chegou a afirmar Que Jesus Dos evangelhos Não é o mesmo Descrito Por Paulo Isso é uma heresia Ele está negando A suficiência Das escrituras A unidade Das escrituras Ele está dizendo Que o que Paulo escreveu Pouco importa O que importa É o que está escrito Nos evangelhos Como se houvesse Contradição Certa feita Ele chegou a afirmar Que o capítulo 9, 10 e 11 De Romanos São dispensáveis Certa feita Ele disse Que quando Paulo Escreveu Capítulo 9 Ele estava viajando Na maionese Mesmo erro Dos religiosos Aqui Escolhe o que quer Crer Quando aquilo Confronta você Confronta o seu pecado Isso é coisa da época Não foi bem isso Que Paulo quis dizer Nós não podemos Selecionar doutrinas As quais queremos Crer Nós temos que crer Em toda Doutrina Que foi ensinada Na palavra de Deus Mesmo que elas Sejam duras De engolir Mesmo que seja Difícil de aplicar Mesmo que seja Doído Para a nossa consciência Nós não temos O direito De escolher O que queremos crer Nós sabemos Que o problema Hermenêutico Dos judeus Tem também Uma raiz espiritual E é só também Na verdade Uma raiz espiritual mesmo Eles estavam mortos Em seus delitos E pecados Por conta disso Eram incapazes De entender As coisas espirituais Que estavam registradas Na palavra de Deus Por isso Precisamos de iluminação Para entender A palavra de Deus Veja o que Jesus Disse aí Mais uma vez Se vocês Cressem em Moisés Creriam em mim Pois ele escreveu A meu respeito Visto porém Que vocês Não creem Porém vocês Não creem No que ele escreveu Como crerão No que eu digo A resposta é Não crerão É impossível A menos que Deus Abra os olhos De tais pessoas Sendo assim Meus irmãos Diante dessas verdades Nós vamos Até Deus Em oração Nesse momento E nós vamos Agradecer a Deus Porque um dia Um dia Ele abriu Os nossos olhos E nós Ao olharmos Para esse livro Nós conseguimos Ver o brilho De Jesus Cristo Nós conseguimos Ver a glória De Jesus Cristo Nós conseguimos Ver o Cristo Encarnado Nós contemplamos A morte de Jesus Mas não foi apenas Uma história De alguém Que morreu Para nós Foi a nossa História Da salvação Quando eu era Criancinha Minha mãe tinha Uma bíblia Deve ter ainda Gigante Católica Aberta Cheio de imagens Da história De Jesus Sendo crucificado E tudo mais Umas imagens Bonitas Vívidas E eu lembro Quando eu era criança Eu gostava De ver essas imagens Era apenas Uma história Bonita e triste Ao mesmo tempo Porque ela acabava Com a morte De um homem Na cruz E eu Na rua Vi a procissão Minha mãe me levava Para ver essas coisas Eu via Toda aquela encenação De alguém carregando Uma cruz Apanhando Não entendia nada Mas era uma história Que ficou gravada Em minha mente Mas essa história Passou a ter um contorno Diferente para mim Assim como para vocês No dia em que O Espírito Santo Iluminou os meus olhos E eu pude entender Que não era só A história de Jesus Era também A minha história Porque era eu Que deveria estar Naquela rua Apanhando como um louco Era eu Que deveria estar Todo ensanguentado Naquela cruz Era eu Que deveria receber Toda a ira De Deus Pai Eu E eu não recebi Então de certa forma Era a minha história também Porque ela representava A minha salvação A minha redenção Mas isso só é possível Porque o Espírito Santo Abriu os nossos olhos Se você hoje está Ouvindo tudo Que eu estou falando aqui Isso bate no seu coração E entra como Blá, blá, blá Ou mera historinha Há uma razão para isso Há uma razão Seu coração ainda Está em trevas E a menos que Deus Atue e haja No seu coração Você continuará assim Achando as histórias Bonitas Achando interessante Mas não haverá Nenhuma mudança Em sua vida Nós vamos orar Agradecendo a Deus Porque nós não somos Melhores do que Esses judeus Não somos Somos até piores Porque eles examinavam As escrituras Cuidadosamente A gente nem faz isso Eles iam bem mais Do que a gente Se dedicavam bem mais Eram mais Firme na religião deles Eram mais devotos Nós não somos melhores Do que eles Porque estamos Nessa condição Nós só estamos aqui Porque Deus Abriu os nossos olhos Do contrário Nós estaríamos Lá do lado deles Dizendo a Jesus Não acredito No seu testemunho Seu testemunho É falso Você está mentindo Você é um blasfemo Mas como Jesus Mudou os nossos corações Hoje nós dizemos Tu és o filho de Deus Verdadeiro Tu és o nosso salvador O nosso redentor Tu és aquele Que nos comprou Com o precioso sangue Tu és aquele Que nos seriu Nessa igreja No corpo de Cristo Para junto com Os nossos irmãos Te adorar Tu és aquele Que um dia Nos levará Para junto de ti Tu és aquele Que um dia voltará E pôr a fim A todo o sofrimento Nessa terra Porque tu és O nosso Deus Vamos orar Deus A todo o sofrimento Obrigado.